Oi bebe, na liga o Elias tudo o cara pega em chamada Não passa não, o cara não quer odiar, o que não passa com o povo? O pega só traz de música, o cara presta atenção Mas e a, o fiche não acha que o cara liga o mal Cada com música, faça sirva o menino, o menino já era Mami conversa comigo, cabo fica triste Se a mim que a mão se be, amor nunca existe Cabal e pé não bota pega, papo de tipi História que até inventa sobre mim, puro patetista Ô mina falou, me sim, babu, sufrido deça Arãozou bola, tipo porta, tu se dobra deça Chibato marlotado, um parceiro esfero de liça A cena é tudo virtude, menos covardiça É falou com uma beija da mana balafon Nela banca, beija outro, pula nela mão Reconhece culpa pra benção, babébado Acredita nunca em fude, que bicho se põe A mangança chatice, parto de pogo como a nossa fixe Cabo estragar relação com o caprich Com esse é problema, fica o cicatriz Cego ao sentido, cabo fica triste Milhão de mulheres me segue o lugar Mano, o som deles está na conquistar A mim só que boca um ser feliz A mim só que boca um ser feliz A mim só que boca um ser feliz A minha fantasia é bom pra nós Cabo daqui, chibos e papia É que tem vida, sem vida está dependendo de nós Você fala com a mão e gajosa Você fala com a mistil e gajosa Você fala com a mistil e gajosa Você fala com a mistil e gajosa Eu acho que o campo yêu com a mistil Você fala com a mistil e gajosa Eu acho que o espaço tem vida, que é o povo DE la drastically Nós não estamos atивают Você fala com a mistil e gajosa Você fala com o castil e gajosa Você fala com a mistil e gajosa Com isso é problema fica ao cicatriz, cego ao sentido o cabo fica triste Milhões de mulheres me seguem o lugar, mas nenhum som deles se cana a conquistar A mim só que boco em ser feliz, a mim só que boco em ser feliz É quanto um monte de cena sobre mim viram cabeça contra mim Cê fica fácil tenham rapaz artistas sumam a mim Inimigos tenham inveja man compreendi Elis é pois sem mão na bunda a mim pulo na job Every day na chop, na com minha calour Minha fãs e tostumunha continuam na dambalura A mim que tenham tempo de virar de ambas pra trás Cada hora de vida não tá reservado pra bomba gás Papatiu com o cib a mim mistiu Cabo porta tipo com a cabeça está vazio Sumi-se comércio em sali seguido pra obvio Cib o tenham plano de guerra em casa pra agriu A mim só que o cib merda quer falando de bo Tudo sem calúnias que a facinha abandonou Elis pro é cib nem um mano e que é prefeito Que é cupo e no caso que o tenham sido prefeito Parto de fogo com a nossa fixe Sabo estragar a relação com o capim E se é problema fica o cicatriz Se não sentir o cabo fica triste Milhões de mulheres em si é bom lugar Mário o sonde eles estão a conquistar A mim só que o bocão está feliz A mim só que o bocão está feliz A mim só que o bocão está feliz O bocão está feliz Baby Baby Oh 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 Amém.